Bom dia! Começando a aula de hoje, a partir da página 11, dando frequência às questões de interpretação da novela, cujo título é A Hora e Vez de Augusto Matraga, beleza? Então, nós já sabemos que uma novela é um dinerotextual narrativo, assim como ela é também um dinerotextual literário, certo? Na novela, existem mais ou menos personagens? Mais personagens. Mais ações ou menos ações? Mais ações. Então, você vê que aqui nós temos apenas um fragmento dessa novela, mas aconteceu tanta coisa que chegou até a avançar nessa curiosidade para poder ver o resto da história, não é isso? Então, vamos aqui, dando sequência. Paramos na sétima questão e fala. Você pode perceber que a linguagem é um elemento muito importante na obra de Guimarães Rosa. Sobre isso, marque a alternativa correta. Na letra A fala. Em A Hora e Vez de Augusto Matraga... Eu tenho uma apreciação de usar isso aqui, mas acho que ele não, né? Em A Hora e Vez de Augusto Matraga, o autor optou por utilizar uma linguagem formal com traço de colocialidade. E aí? Ele foi formal? Não, não é? Então, se marca essa ou não marca, diga para vocês que começaram a carga de investigulares, de provas de investigulares. Então, gente, na hora da prova, primeiro, fique por sempre na prova, certo? Tem que se livrar de fatores externos, como o celular, como alguém chamando na porta, alguém bater na porta e fale, olha, minha prova vai ser às 15 horas. Então, por favor, me deixe fazer minha prova, ok? Porque eu não sabia que era em casa. Eu achava que era lá na escola mesmo. Porque a escola já está funcionando, né? Então, assim, pegou a provinha de português? Tem coisas que tem lógica, tem. Mas tem outras que não tem lógica alguma, minha gente, pelo amor de Deus. Então, você vai descartando ali, ó, aquilo que não tem sentido algum. Lê a primeira vez, não entendeu. Lê a segunda, outra coisa. Como vocês têm apenas uma hora, primeiro, lê a questão, beleza? Antes de ler o texto. Porque se não precisar do texto, você já nem perde tempo lendo ela, tá bom? Geralmente, eu falo o contrário, né? Isso, mas nesse caso, como é somente uma hora de prova, antes de ler o texto, antes de ler o texto, minha primeira questão. Então, você já vai certo no que ele está querendo. Se a pessoa falar sobre o linguagem, quando você for ler o texto, vai focar em quê? Foca na linguagem, ok? Se a pessoa fala sobre relação de sentido, o que... Ah, vamos supor assim. A palavra neologismo, de acordo com o texto, significa o quê? A gente já vai focado no que significa a palavra neologismo. Então, assim, gente. Lê a primeira questão. Letra B. Em a hora, em vez de Augusto Matraga, de Maranjo Rosa, fez uso de uma linguagem coloquial. Especificamente, a variante regional da população do interior de Minas Gerais. Ele usou regionalismo? Sim. Usou, sim. Porque, naquele dia, quando eu passei o olho, eu vi que ele tinha usado regionalismo. Tá? Então, vamos somente procurar, ok? Oxe, meu Deus do céu. Pachorrenta, gastura, frecha, pinópolis, sucandeiros, léguas, então... A gente tem uma dúvida. Pode fazer a coisa aqui, não. Não faça isso, não. É porque eu não sei quebrou. Algo nenhum. É melhor você vir aqui pra escola fazer. Fale com o pé, não. Às de noite. É, às de noite, eu viajando. Eu vou entrar na minha volta ali. Vem aqui, aqui. Eu vou entrar na minha volta ali. Sétima questão, pessoal. Sétima questão é letra B. Entenderam por quê, gente? Entenderam? Posso prosseguir? O pessoal de casa entendeu por que a sétima questão é letra B? Oitava. Uma das características da obra de Guimarães Rosa é a presença de neologismo. O que significa o neologismo? E como é que se chama, linguísticamente, as palavras que não se usam mais? Como, por exemplo, farmácia com PH, faculdade com CPU. E aí? Isso é uma arcaísmo, tá, gente? Neologismo, palavras novas. E arcaísmo, palavras que não se usam mais. Por exemplo, quando você está na casa da sua avó, do seu avô. Ela fala assim, vamos usar todo mundo aqui para virar um retrato. Então, vejam só. Retrato. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Falando, ah, vamos virar um retrato e tal. Então, assim, gente. Retrato ninguém fala mais. Ninguém fala mais. Outra coisa também. Outro arcaísmo, né? Que é muito comum. Que falam assim. Ó, antigamente, tinha aquela opção assim de falar. Tinha o telefonema para você. Telefonema, minha gente. A gente saia de casa e ia lá para orelhão para receber, para atender o telefonema. Hoje em dia, é uma ligação, na verdade. É uma ligação. Então, o arcaísmo é o contrário de neologismo. Então, vamos lá. Mas, nem se descasvaldou sem tempo. Do top da escada. Do top da escada, você está falando alto. Risonho e ruim. Então, vamos lá. Qual é o neologismo? Tem uma palavra aqui que eu vejo, mas não é neologismo. O que são? Ó, presta atenção. Preste atenção. Para ter um centro de interpretação. Neologismo são palavras novas. Qual dessas palavras vocês nunca ouviram? Nós temos algumas opções de palavras. Mas, Descavaldou. Então, qual é o neologismo? Descavaldou. O contrário, negação. Então, o pessoal tem em casa, ou está na questão, a letra A. Descavaldou. Agora, oitava, a questão, a letra B. Explique o significado da palavra que você encontrou. Indique quais elementos da língua portuguesa o compõem. Então, vamos lá. Você vai cavalgar. Você vai subir no cavalo. Se você vai descavalgar, lembrando que 10 é negação. Você vai fazer o quê? Você vai sair, descer do cavalo. Então, vamos lá. Descavalgar significa... Vamos lá. Descavalgar. Significa o quê? Significa... Descer. De onde? E como é que é formada essa palavra? Aí, vamos lá. Composta pelo precípio 10. Mais o quê, Pedro? Pedro. Vamos colocar assim. E pelo verbo cavalgar, tá? 10. E pelo verbo cavalgar. Desde o pessoal de casa, dá uma olhadinha no chat. Outra coisa. Quem já fez a prova? Quem já fez a prova? Não, eu estou no termino, eu vou fazer hoje. Porque é assim. Lorena, Lorena já fez. Lorena, quais foram os assuntos de português que saíram? As questões? Sim. Os assuntos? Caiu muita figura de linguagem. Figura de linguagem... Sempre cai, né? É... É... Teve negócio de objeto direto, indireto. Objeto direto, indireto. É, teve mais interpretação também. Acho que foi só isso. Teve mais essas coisas mesmo. Tá bom, meu amor. Obrigada, viu? Nada. De reclamando à experiência em quando... Por fim... linear... É... 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 E aí E aí Nona questão Nona questão Você sabia que em alguns casos Uma mesma palavra pode apresentar Diferentes significados Inclusive, pertencer a várias Fases gramaticais Esse fenômeno É chamado De polissemia Vamos lá, vamos estudar a polissemia O prefixo poli significa Vários Então, quando fala assim A professora é polivalente Por quê? Porque ela leciona várias disciplinas Poligota Sim Então, a polissemia É quando a palavra Ela apresenta vários significados Então, por exemplo Vamos começar com a palavra gato A palavra gato pode ser o felino O animalzinho Pode ser também Aqueles roubos de energia Que tem alguns Estados que falam gato E outros que falam na capa E também pode ser o rapaz Muito bonito Né? Fala Meu Deus Que gato Então, você vê que na só palavra Ela pode significar Várias Pode ser vários significados A depender de quê? Quem é que vai falar pra mim? O contexto Certo? Então Vamos ver aqui Qual é a palavra Polisêmica Que ele trouxe Mas Nho Augusto Era couro Ainda pouco E para quem não sai Em tempo de cima da linha Até a pica de trem É malagudo Agosto Trouxe abaixo A única palavra Que apresenta Sentido policêmico Então Qual dessas palavras Aqui do fragmento Apresenta Vários significados Mas Augusto Era Couro Ainda Curtir Vamos voltar na palavra Curtir Vamos voltar na palavra Couro Na verdade Ele fala aqui assim Era couro Ainda Curtir A palavra couro Aqui Significa outra coisa Além do couro Significa o que? Porque eu estou Comendo a ver aí Couro Como couro mesmo Não Quando eu faço Que o couro Está pra curtir É que o couro Está ali no sol Ficando no sol Se tratando Até virar uma bolsa Não Você vai entender agora Quando eu falo Que o couro Está pra curtir Que eu coloquei lá No sol Ele está ali Se tratando Se tratando No sol Mas curtir Pode ter o significado Eu posso dar Vários significados A palavra curtir Dormir Para a minha Apoção A minha paz Então a palavra couro Aqui é Policênica A palavra Cofia É policênica Curtir Pode ser o que? Pode curtir O couro Deixa o couro Lá no sol Certo? Pode ser Diversão Mas a palavra couro Aqui pode ser o que? Além de couro Então a palavra Policênica Aqui É curtir Ok? Então a nona questão A palavra Tem que ter o senso De interpretação Qual que é Curtir o couro Mas neste caso Tem que ir para onde? Para saber o que é Curtir o couro Ele ia ter que vir para o texto Porque creio que no texto Ele ao momento fala Próxima questão Não Letra B agora Volta a página 7 E observe o blocado Quais significados Podem ser atribuídos A palavra que você identificou Levando em consideração O conceito Então vamos lá Página 7 Curtir Alguém pode ler para mim? Onde vou É preciso Apropriado Por qual parte Do nosso movimento Então vamos ver o que ele está querendo aqui Levando em consideração O contexto da hora E a vez E a última praça Volta a página 7 E quais significados Podem ser atribuídos Então levando em consideração O contexto Por que significa o que? É exatamente o que está lá no glossário Foi o sentido apropriado E suportar o sofrimento Então fala Por que os significados aqui Como resposta Oi? Desculpa Oi, já está Sim, aí você coloca os dois significados Tá certo? Ele só pediu para receber o significado De curtir Na questão Então pessoal Vejam só Na décima questão Décima nômeda Letra B É para você ir lá Na página 7 Pegar o significado De curtir De acordo com o texto E colocar como resposta Na letra B Tá certo? É para colocar Essa parte do molho É, né? Coloca também Aí você coloca Essa parte E também Do sofrimento Da dor Tá bom Obrigado. 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 Produzir uma frase em que a palavra confie esteja em outro contexto, sem ser de colocar no líquido ou sofrimento. Está certo? Eu vou confiar uma frase. Pronto. Respondendo. Essa foi a questão mais fácil até agora. Obrigado. Já fizeram a frase, pessoal? Obrigado. 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 Vamos lá? Décima questão. Leia o seguinte fragmento. Observe-nos das linguagens figuradas. Agora vai falar de figura de linguagem, tá? Mas o major piscou apenas e encolheu a cabeça. Porque mais não era preciso. E os capangas pulavam de cada beirada. E era só pernas e braços. Identifique o trecho e explique a utilização da figura de linguagem metonímia. O que é uma metonímia, minha gente? Mas o que é a metonímia? Explica o que é a metonímia? E aí? A metonímia, minha mãe, a metonímia, a metonímia, a metonímia, a metonímia, a metonímia. Então, eu vou falar isso. Tem noção, gente, mas atenção, sabe que ela falou aqui que vai sair figura de linguagem lá na capa de vocês? A metroninha, ela consiste em uma troca, certo? Troca de uma parte por um todo, uma troca de produto pela marca, uma troca do autor pela obra. Eu vou explicar para vocês, se eu fizer assim, eu li Clarice do Espeto, mas eu li Clarice do Espeto, eu li o quê? A obra de Clarice do Espeto, se eu falar assim, mas minha gente, ele só precisa de um teto para se sentir feliz, mas será que é também um teto que ele precisa? É um lar, de uma moradia, de uma casa, se eu falar assim também, eu vi lei de moça na promoção, custava R$ 2,95. Mas pode ser um calaque, pode ser um picarajuba, pode ser um petânia, entendeu? Ah, vai ali para mim, você vai tirar uma xerox, mas xerox é a marca da máquina, como tem HP, como tem Exxon, você vai lá tirar uma cópia para mim, não é uma xerox? É um gilete, 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 gilete também, gilete é aquele ciclatinho verde, que só tem dois, que ele ficou para no shopping, não vai no cinema. Pronto, aquilo ali é a gilete. Os demais são goma de maçã, entendeu? Então a metodânia, ela consiste em isso, ela consiste em trocas, certo? Certo? Ah, não, por quê? Por quê? Para minha mãe, tudo é cabono, eu posso comprar qualquer outro, mas para ela, vale comprar outro para mim. Mesma coisa que boa, quem já ouviu aqui que você está falando de que boa? Que boa é água sanitária, mas quem mora fora de Pernambuco, pelo menos, tem algo de falar de que boa, mas que boa é água sanitária, você pode encontrar igual, dragão, bilux, mas ele sempre vai chamar de que boa, até porque aqui em Pernambuco não tem a marca que boa. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, existe uma troca. Qual é a troca? Vamos lá, vou ler de novo. O Mago afincou a pena e encolheu a cabeça, porque, mas não era preciso. E os papangas pulavam de cada beirada. Eram só pernas e braços. Então, o que pulava dos papangas era as pernas e os braços ou o corpo todo deles que pulava da beirada. Então, qual foi a troca que houve aqui? A parte por o todo. A parte por o todo. Exatamente. Tá? Então, deixa eu ver aqui como a gente vai responder isso. Identifique o trecho, explique a metaninha. Então, ao dizer que eram só... O trecho é, ao dizer que só eram... Ao dizer que só eram... Pernas e braços, não é isso? Não é isso? Não é isso? Foi, está aí, não foi? Foi. Não é isso? Ao dizer que eram só pernas e braços, o autor substituiu uma parte por o todo. E também existem outras metaninhas, minha gente. Por exemplo, o meu pai tem 5 mil cabeças de gado. Aí você pensa, nós, ele é rico. Porque quem sabe o quanto vale uma cabeça de gado é muito dinheiro. Mas não é que só tem a cabeça de gado, não, tá? Porque, nesse caso, é o animal inteiro. Então, cabeça de gado é uma metaninha. Troca de uma parte por um todo. Outra coisa também, é uma metaninha que também pode cair na prova de vocês. Quando fala assim. A panela está servendo. Pode desligar ali a panela que está servendo. Mas é a panela que serve ou o líquido que tem dentro dela? Entendeu? Então, assim, por favor. É por isso que eu falo que vocês precisam ter centro de interpretação. Tá certo? Vamos continuando. Letra B. Letra B. Qual é o essencio de sentido? Qual o essencio de sentido? Essa figura de linguagem que está usando no texto. Quando, então assim, quando ele empregou essa metaninha, proposta a mente. Qual foi a intenção dele? E aí? Oi? Então, quando eu falo assim. Menino... Menino... Deixa eu pensar em alguma coisa. Ele botou 70 metros. Houve uma confusão aqui. E só vi gente ali, ó. Os braços e as pernas do povo pulando. Eu quero falar o que com isso? Eu quero falar que a confusão, ela foi o quê? Ela foi de grande, né? Foi ali. Foi na culpa. Eu estou sozinha ali, ó. As pernas e os braços do povo pulando. Ele fala mesmo assim, não é isso? Então, é para acertar, de fato, que a confusão, ela não foi pequena, não. A confusão, ela foi grande. Então, vamos voltar aqui para o texto. O autor refere-se a quê? A uma grande ou uma pequena confusão? O autor refere-se a uma grande confusão que ocorreu entre quem? Entre os capangas e o major. Décimo primeiro. Já fizeram? Pronto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boca. E aí 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 ele é resgatado e usado como casado, dando início da próxima informação. Esse processo revela a diretoria de que o ser humano parece sem dúvida, onde se o vínculo de São Leite culminará no mesmo momento daquilo de um abuso, quando o fim de fim dá uma célula de matrática. O texto finalizará nessa sessão de contexto final dessa décima vela de um abuso e de um descendente. Sempre, então, é uma assinatura falada. Agora, o primeiro que eu vou aderir a minha infância chamada por o segundo. É chegada a hora e a vez e a última traga. Minha gente, eu não sei vocês, mas quando eu leio isso aqui, na minha cabeça, fica uma voz de... Ah, pensei que era só eu que era assim. Não, eu também. Quando você começou a ler, eu já imagino assim, deixa eu tentar se fazer. Vou aderir a minha voz de um abuso de séries da Netflix, sabe? É chegada a hora e a vez e a última traga. Eu digo, na minha cabeça, a força vai desse jeito. Eu não tenho nada de vocês, né? Mas, enfim... Ah, não, não. Pois é, pois é. As chamadas da Globo, né? Da novela. Então, vamos lá. Gente, a primeira análise é a instalação ao gênero. Rodrigo, qual é o gênero que vamos estudar? Qual é o gênero? Ele leu essa palavra só três vezes. Ui? Novela. Demorou, mas a resposta é certa, galera. Novela. Então, vamos lá. A cada leitura, está certo? Nós vamos ver, por exemplo, aqui. Título. A hora em vez de Augusto Matraga. O que é o título? Edson, leia por gentileza. A hora em vez de Augusto Matraga. Título. Dois pontos. Deve ser chamativo. Aqui, ó. É o boxeinho. Está em verde, não é? Não é? Minha gente, pelo amor de Deus. Vejam só. Deixa eu explicar para vocês. Calma. Calma. Vocês percebem que o título está em verde. E que ao lado também tem o boxeinho em verde. Está certo? Então, o título, ele deve ser chamativo. E referir-se direta ou indiretamente ao tema ou ao conhecimento principal da narrativa. Agora, por pouco, o título deve ser chamativo. Para fazer, eu estou com o leitor, o atleta é o atleta é o atleta mais nova. Exatamente. É a mesma coisa, o título é bom e o nome ruim. Vocês já viram? Às vezes, o título não é bom e só. Mas o nome é feio. O que é que acontece? Não atrai as pessoas. E depois a novela. Novela que vocês. Acho que hoje, eu vou citar novela, porque novela é o gênero. Mas acho que poucas pessoas hoje em dia assistem novela. Mas as novelas sempre se preocupam com o nome, se preocupam com a chamada da novela. Mesma coisa série. Eu assisto muito mais séries do que novelas. E as séries, às vezes, o nome não tem nada a ver e a série é maravilhosa. Então, o título, ele tem que ser chamativo, que é para chamar a atenção do espectador. Porque senão, veio o problema, né? Vamos lá. Ações. Em vermelho. Observe o que está em vermelho. Sim. Então, lê para mim, por gentileza, a primeira ação, Heitor. Não, ela ficou com o pé, é muito mais acelerado. A novela é com o que você faz com o que você faz com o que você faz. Lê para mim a ação, lá no texto. E aí? E o povo ficou com o que você faz. Não, menina. E aí o povo seceu à rua. E aí o povo seceu à rua. A gente vai separar. Porque não havia mais cala. E se eu não ouviu bem bem. Mas o homem também tinha falado o capa fora da casa. A segunda ação. E o mundo se coloca a ser ver. Estava com o maravão. Se nós fossemos ler todas as ações, são várias, tá? Então, a novela tem bem mais ações do que um conto, por exemplo. Então, vamos prosseguindo agora. E temos aqui. Descrições. E o velho soroso esformava. Qual é a descrição aqui? O velho soroso, né? Então, que nem para mim a descrição. Em uma novela. Em uma novela. Em uma novela. A intercrição. Velho sem velho. Velhozinho. E o povo. E o povo. E a gente não está muito mais assim. Agora, brigada, menina. Veja uma diferença. Quando você é um leitor, você percebe que num conto, fora de conto, as descrições são bem maiores. Se você for ler um conto, como o de Chateau do Vermelho para uma criança mesmo. Ele fala que é uma menina, a cor da menina, a cor do cabelo da menina, a cor do olho da menina e a cor da capa da menina. Então, já na novela, a descrição é reduzida para o foco sem quem? Nas ações. Entendeu? Então, por exemplo. Quando o José leu, eu falei assim. Quando o José na minha cabeça fica aquela voz de narrador, aquela voz de locutor. Então, quando eu leio, por exemplo, um livro, um romance. Que eu gosto de uma pessoa romântica. Quando começa a falar das descrições, eu vou formando na minha cabeça a personagem. Então, eu acho que a gente diz que a gente é uma pessoa romântica. Então, eu acho que a gente é uma pessoa romântica. Também. Ele descreve cada irmão para que nós, leitores, consigamos saber de fato como que é a conduta de cada irmão. o comportamento, a personalidade. Enfim, eu acho que isso é maravilhoso. Um dia eu vou escrever um livro. Por favor, compre. Tá? E vai ser um romance. Agora, o narrador. Era o João Lomba, conhecido, velho e meio parente. O narrador, ele, enfim... Lê pra mim. Muito obrigada. Esse narrador, enfim, ele é o mais perigoso. Porque ele sabe de tudo do personagem. Pensamento, sentimento, o destino dele. Então, é um oráculo, né? Ele vai saber tudo sobre o personagem. Então, lembrando que o Onisciente, ele também é em terceira pessoa. Porque, no livro, não tem como uma novela ser em primeira pessoa, não, né? Pelo amor de Deus. Não tem como. Então, o narrador, ele pode ser primeira pessoa e segunda pessoa. Terceira, desculpa. Primeira pessoa e terceira pessoa. Sendo de terceira pessoa, ele pode ser observador ou pode ser onisciente. O observador vai olhar aqui e contar do outro lado. Mas quem é o perigoso? O Onisciente. Por quê? Sabe de tudo. O narrador Onisciente, ele vai olhar ali pra Ana Clara e vai saber o que ele está pensando. Entendeu? E o pior, ele sabe quem dá conta pra outra pessoa. Então, narrador Onisciente, terceira pessoa. E o desfecho. Daí, mais olhou, procurando João Lomba e disse, agora sussurrado, sumido. Foi a bênção na minha filha. Seja lá onde for que ela esteja. E de Honória. Fala com a de Honória que está tudo em ordem. Depois morreu. Então, quem vai ler pra mim, eu desfecho. Deixa eu... Muito obrigada. Existem algumas novelas. que uma semana antes de terminar, alguém morre. E qual a pergunta que eu fiz? Quem matou? Isso, verdade. Vou falar assim, ó. Quem matou? Falando, minha gente, isso é uma maldade, fui curioso, minha gente. Eu fui achando, mas ele matou. Aí, a novela, a família, eu fiz dois meses no final. Então, falando de novelas, né? Eu sou uma pessoa que assisto um pouquinho mais novelas. E já assisti também um pouco as novelas. Mas qual foi a novela que marcou vocês assim? Eu falei que vocês pensaram. Pouça, que novela massa? A Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa. É o quê? O que você falou? A Bibi Perigosa, Jéssica. Que novela é essa? Pera aí, minha gente. A que tá faltando agora, no 3, né? No 3. Ah, a Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa. Ah, menina, aquela novela ali. Entendi, entendi. É o quê, Heloísa? É boa, Heloísa? Ah, é, Jéssica. Olha a fala dele. O que é a nome da novela? A Conta do Querer. Minha gente. Outra novela também muito boa, que eu assisti, que eu gostei, foi aquela... Foi tirado o nome. Para você, para vocês, não tiverem, tá, gente? Para vocês, não tiverem. Aquela novela de Ana Ritma, Ana Ritma não, minha gente. De Carolina Ritma, que ela já jogou, minha gente, porque eu era criança, eu chorava tanto. Mas agora, né, agora, eu nem assisto mais. Mas teve uma novela receita bem famosinha também, que ela era das nove. Novela, O Outro Lado do Paraíso. Mas a novela também foi... Todo mundo falou dela, viu? Mas, enfim. Tem gente que curte novelas de época, né? Eu não gosto muito, não. Porque eu acho meio contágio. Vamos lá, prosseguindo. Vamos. Agora, se o gênero fosse sério para a televisão, aí eu achava que ia ser muito tempo. Porque quem precisa fazer foi o que faz de sério. Eu prefiro novela, hein? Como meia-feira de novela de 500... Menino? Menino da 27. E é? Tá bom. Vamos lá. Primeira questão da página 14. Fala sobre Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, ele é conhecido por ter conferido certa universidade ao sertão mineiro. Isto é, embora suas narrativas estejam orientadas em sua terra, os temas que abordam... Ih, rapaz, tem erro de concordância aqui, viu? Acharam? Procurem aí o erro de concordância. Não, mas a gente também. A gente também. Acharam o erro de concordância, só fui eu que achou o erro de concordância aqui. Os temas que abordam são comuns a todos os seres humanos, por exemplo. O fato de sermos constituídos por mundos e sombras. Acharam o erro do erro de concordância. Vou olhar de novo. O que é que ele aborda? Sim, sim. De que forma essa característica do ser humano é retratada na construção da personagem de Augusto na trata? Vamos lá. Tirando uma traje olênica, não é difícil. Rapaz, ele tem duas vertentes, né? No começo da narrativa e no final. Como que era a construção no início da narrativa? Ele tem vários, vários, vários adjetivos ruins, certo? Ele era violento, mal... E, deixa eu ver... Homem violento, maldoso e odiado por muitos. E depois, no final... No final, ele chega até com o falado até com o santo. Então, o seu negócio realmente mudou, né? Então, vamos lá. Vamos à resposta. É... No início da narrativa... Vamos lá. No início... No início da narrativa... Ele é um homem... Noio... No início da narrativa... Agora a internet está travando. É muita audácia. Ó, ministro da narrativa, ele é um mono. Agora ele é violento, agressivo. Mas quando é que ele passa a ser preparado com o santo? Após ser dado como morto, né? O santo pegou a ser comparado a um santo. Está travando muito. Melhorou, gente, para vocês aí? Melhorou para vocês? Oscila muito. Muito. Ei, você tem a primeira questão? Número 2. Terminem aí. Qual a relação do fragmento lindo nessa sessão com o título da obra? Eu acho que é o fato dele se redimir mesmo, não sei? Existe também o momento em que a personagem se redim de todos os erros. E... Número 2. Qual a relação do fragmento lindo nessa sessão com o título da obra? É justamente o momento... É justamente o momento... É justamente o momento... Você quer pegar a primeira? Segunda, tá? É justamente o momento... Em que... A personagem... Se redim dos seus erros... Se redim dos seus erros... É justamente o momento... É justamente o momento em que a personagem se redim dos seus erros... Se redim das... É justamente o momento em que os erros... Não é... Agora, ele pede para produzir uma novela... Só que, né, só que, né, neste momento não teremos condições e a produção textual é com a professora Iana, então não sei se ela vai trabalhar com a produção com vocês, mas eu vou ser obrigada a prosseguir, ok? Então, vamos prosseguindo até a página 16, onde fala sobre as orações subordinadas nas verbiais. Vou perguntar ela se ela vai passar pra me fazer essa produção. Então, aí passando a produção da escrita, vamos à página 16, 25 do 11, do 2020. Gente, eu vou estudar uma maneira de fazer uma revisão, certo? Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, por causa do pessoal que está em casa, mas eu acredito que eu vou fazer da seguinte forma, preste atenção. Vocês lembram daquelas questõezinhas que eu colocava no formulário do Google? É que a prova parece ser assim ainda, gente. Pronto, então, provavelmente, provavelmente, pra eles, pra vocês eu trago a ficha impressa, tá? Porque tem que ter uma revisãozinha. É, não, acho que é melhor, porque vocês vão ver o comentário, a questão de questão, né? A revisão. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Orações subordinadas adverbiascas de vocês, ó. Ultimo lado. Parte 3. Condicional. No volume anterior, você começou a estudar as orações subordinadas adverbiascas, exercem função sintática de adjunto adverbial. Então, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais exercem função de quê? De adjunto adverbial. Mas o que é o adjunto adverbial? Eu vou levantar aqui, só pra respaltoar um pouquinho, porque já estou à conta da prova de vocês. Eu quero, no chão, eu quero aqui o tempo. Eu vou só relembrar para vocês. Então, se o pessoal sabe, eu acho que vocês já querem que vocês conseguem me ligar só bem. Vê ou corre? Primeiro, para entender o que é uma adjunto adverbial. Eu já expliquei isso na semana passada, inclusive, mas eu estou agora fazendo a gente para a adjunto adverbial na tarde. Vamos lá? Vou falar para trás aqui, eu não sei. Os pássaros voam no horizonte. Tá bem, eu quero que nem ter essa frase, só pra ficar melhor. Vamos lá. E aí? Os pássaros voam no horizonte. Primeiro, nós temos que analisar isso sem picasso, certo? Se é que são picasso, eu tenho que analisar o sujeito, o predicado, a tranquilidade do verbo e os adjunto. Então, quem é o sujeito? Pássaros. 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 E o predicado? Pássaros. Pássaros. O horizonte. Pássaros. 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 Eu vou falar agora para o verbo. Esse verbo, ele tem algumas opções, tá? Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de transitivo, que pode ser verbo de transitivo, que é o que ele é. Verbo de transitivo, que é o que ele vai falar de novo, não tem nada. O que é o que ele vai falar de novo? Dá um presente, objecto direto, para Pedro indireto. Então, tem dois príncipe de um só verbo. Entendeu? Aqui ele é transitivo, essa, porque foi finalizado, é óbvio. Ele já tem o sentido completo. E no horizonte é o que? A igreja é dependente de um adjunto, adjunto, adjunto e lugar. Outro detalhe, o adjunto, adjunto e lugar, ele é um acessório, ou seja, se é acessório eu posso estar ou não comer, então ele tem mobilidade na parte, tá certo? Então, isso aqui, no horizonte, é um adjunto, adjunto e lugar. Por exemplo, aqui, ó. No horizonte, vírgula, os pássaros voam. Se eu colocar esse adjunto, no meio da frase, eu tenho um pássaro vírgula, no horizonte vírgula, voa. Se eu deslocar, ele tem que estar sinalizado com o vírgula. Mas, como eu desloquei, tem que faltar. É por isso que eu acho que é muito fácil achar a dúvida do verbal, porque se ele estiver deslocado, ele vai estar entre vírgula. Se ele estiver deslocado. Se eu trouxer para o começo da frase ou para o meio, ele vai vir como a vírgula. Deixa eu explicar de novo pra vocês. É. Peraí, peraí. Oi. Ai, eu achei, eu achei, pô. O gramaticamento é errado. Eu estou bem aqui. O gramaticamento é errado. Então você pega... No Brasil, o povo, o povo é feliz. Não vai ser, não é? Não vai ser, não é? Por que a gente não vai ficar muito bom? Porque a gente não vai ficar muito bom, porque Deus só sabe. um pouco desigual no Brasil é feliz porque está em desigualdade porque está não eu amo porque a aula correta das frases é assim sujeito verbo complemento adjunto entendeu? então sujeito verbo comem traditivo não tem complemento e adjunto se eu for contra essa regra essa aula de inatividade eu tenho finalizado a lei da rua então como é que não é que é que eu estou aqui um pouco a gente tá mas eu só quero que vocês ensinam os adjunctados verbiais pra poder entender as orações as verbiais o que eu falo João? vamos pro livro ai alguém leia pra mim esse fragmento vamos lá esse fragmento é composto por quantos períodos vamos lá né contar aqui a quantidade de períodos estou lhe contando pra modo do senhor não querer facilitar parece de achar outros companheiros bons eu não porque sou medroso eu capoto presto mas se o senhor mandar também vou junto já com o tempo quantos tem? eu vejo quantos tem? vejo Obrigado. Quem já contou aí? São quantos? Três. Quem falou cinco? Acertou. Então, primeira questão da página desde esses dias são cinco períodos. Não, tem oito minutos ainda, seis. Segundo, segundo, identifique os períodos compostos por subordinação. Transcreva-os abaixo e sublinhe as orações subordinadas. Eita, muita função é uma questão só, viu? Mas vamos lá. Qual seria a primeira da subordinada? Estou lhe contando para modo do senhor não querer facilitar. É a primeira, tá certo? Abre aspas e escreve. Estou facilitando para modo de o senhor não querer facilitar. é a primeira oração subordinada das tantas que tem nesse fragmento. Ok? Qual é a segunda oração? Vocês marquem aí no fragmento depois copia. dá ou se carece. A segunda oração é de carece até sozinho. aí não. Aí a última é de mais até vão junto. Agora vamos entender porque elas são subordinadas, né? E está indo de vim só, Erika? Oi? Está indo de vim só. E você que falou? De mais até vão junto. Oi? Lá não se alviu mesmo. Eu só quero conduzir na primeira oração. Vamos lá. A primeira oração é eu escolho contando que você conta você conta algo para alguém. Entender esse porquê? Porque se você parar contando vai ficar faltando algo para complementar. Estou subordinada isso mesmo. Aí a primeira vai de estou até facilitar. A segunda vai de carece até sozinho. E a última de mais até voltar. Pessoal de casa vai conseguir essa questão. Eu não E aí E aí E aí E aí Pessoal de casa, página 17 e 18 Ficarão para casa Tá certo, meus amores? 17 e 18 Para casa Ok? Beijo pra vocês E até segunda